Música Uma transferência de tecnologia da gestão vitoriosa do Museu do Santos para dar para o Museu Pelé um novo contabilismo. O Santos Futebol Clube está disponibilizando para nós toda a sua estrutura de marketing, funcionário especialista de marketing, e vamos fazer parceria com o Memorial das Conquistas, com outros equipamentos do Santos. A ideia é vendermos o Museu Pelé juntamente com o Memorial das Conquistas e o Santos como um todo. Música Eu tenho quatro títulos paulistas e hoje vendo aqui o pessoal mais jovem e vendo esse troféu volta todo aquele momento maravilhoso, aquela alegria, aquela volta olímpica. E o torcedor santista sempre alegre. Foi bonita essa iniciativa do Santos com a Prefeitura de Santos e para que o torcedor possa ver de perto o troféu que a gente conquistou no Campeonato Paulista. Hoje o ingresso para o museu inteiro é R$ 10,00 e a meia é R$ 5,00. E um detalhe, aos domingos todos pagam meio ingresso, R$ 5,00 por tanto. Uma vez que a taça conquistada no Campeonato Paulista de Futebol pelo Santos estará em exposição aqui no museu até domingo. Música 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 Música